Bem aqui nesse espaço, diante deste palco, de acordo com a Prefeitura de Maringá, mais de 50 mil pessoas acompanharam o show da virada. Só que logo na primeira apresentação, uma surpresa. O cantor da banda apareceu dessa forma. A minha mãe e meu pai estão aqui, ó. Eles sabem que eu tive uma dificuldade enorme de usar calça durante a minha vida. Até nós dois anos não iam no mercado da descida de coerca. É claro que agora nós vamos saber a opinião da população. Para quem não viu ao vivo, mostrei o vídeo que circulou na internet. Este que foi gravado com o celular de alguém que estava na plateia. Além do vídeo, esta foto foi publicada, inclusive pelo vereador William Gentil, nas redes sociais. Com isso, a polêmica estava formada. Eu acho que é um dia de respeito, porque não só porque ele é artista. Não, aqui não. Aqui não é praia. É um espaço público, né? Bastante crianças, família. Então eu acredito que tem que ter um pouco de bom senso e respeito. Para mim, eu acho que não tem nenhum problema, não. Eu acho que é uma situação normal de calor dele. E é um artista que quer um pouquinho aparecer também. E eu acho que foi até uma situação inusitada e bacana. Eu nunca tinha visto. Achei bem estranho, porque, assim, lá em São Paulo é mais comum, né? Aqui não é tão comum assim. O cantor em questão é o Ricardo Farias, que é vocalista da banda Cambaya, que já existe há cinco anos. A gente veio aqui, então, pra entender por que você tomou essa decisão de se apresentar dessa forma. Bom, primeiro lugar, me apresentei de sunga, né? Que é uma vestimenta aí muito comum nas regiões litorâneas de todo o nosso país aí, que tem bastante praia, diga-se de passagem. E bastante gente aí que tem piscina também usa, né? E eu achei normal, assim. Muitas pessoas andam praticamente seminose por ser mulher ou por ser alguma coisa. A galera não reclama, acha bonito e tal. A televisão, a gente vive dessa cultura de exposição de corpo, né? Inclusive, aí, o ano passado faleceu o Gugu, mas o Gugu foi um cara que ficou famoso por quadros, inclusive, dessa forma, né? Banheira do Gugu. Quem lembra, sabe aí. E eu me apresentei dessa forma como protesto mesmo. E como... pra uma maior divulgação na minha banda. Lá na hora, você sentiu reação do público, que não tava gostando, alguma coisa nesse sentido? Olha, eu juro, eu juro que não senti. Em cada bloco que a gente parava, que eu fui falar com a galera, a galera tava reagindo super bem, assim. Eu não vi ninguém reclamar. Inclusive, depois do show, eu assisti o show da Carolina, da Carolina Naemi. E, bom, ninguém veio falar comigo. Na real, as pessoas que vieram lá no local pra falar comigo, foi pra me elogiar. Falou, nossa, atitude bacana e tal. Porque, além da atitude, eu falei algumas coisas lá, que eu não sei nem se eu devia ter falado. Mas era o meu momento, sabe. Era o meu momento e, pô, eu sou artista. Me deixa ser artista, sabe.